E as ações de combate à pandemia também foram tema do Fórum de Investimentos 2021. Somente este ano, o Ministério da Saúde custeou mais de 24 mil leitos hospitalares para tratamento da Covid-19. A uma plateia formada por investidores, Marcelo Queiroga defendeu que a retomada da economia passa pela vacinação em massa da população. Segundo estimativas do Banco Mundial, um cenário positivo de controle bem sucedido da pandemia. Com um processo rápido de vacinação, a economia global poderia crescer em quase 5% em 2021. Segundo o Ministro da Saúde, o país contratou mais de 600 milhões de doses de vacinas para serem entregues até o fim deste ano. Até agora, mais de 96 milhões de doses foram distribuídas aos estados. E mais de 44 milhões de brasileiros receberam pelo menos uma dose do imunizante. Só em 2021, mais de 24 mil leitos hospitalares foram custeados pelo Ministério da Saúde em todo o país. Somando investimentos de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Além dos investimentos, o ministro defendeu a importância do uso correto de máscaras e da higienização das mãos. E falou também sobre o programa de testagem em massa da população para controlar a disseminação do coronavírus. O programa de testagem define critérios e parâmetros objetivos para a testagem, com foco em populações vulneráveis e na definição de protocolos, de acordo com a situação epidemiológica, além de foco em setores essenciais. Obrigado. Obrigado.